Acompanhar aqui a Roda do Indebo, falando aqui o zagueiro Marcos Falando o zagueiro Marcos, um dos líderes da equipe O final não se joga Então, parabéns pra todo mundo aí que se dedicou, lutou Feliz que a gente perdeu os coelhos machucados, mas lembro do ganho do campeonato E a gente também mostrando isso aí, lutadão partilhando, correndo, improvisando e chegando na final, velho E agora é só descansar, treinar, quem quiser melhorar o máximo possível Fazer o que tem que fazer pra gente chegar nos dois jogos da final e se entregar, velho A fala do capitão Marcos, após a conclusão do jogo aqui, vitória do Indebo por 1-0 Pegar mais ali outras lideranças dentro do Independente, o ala esquerda, Pedro Júnior Emocionado aqui o lateral igual à esquerda E chega mais um final Ele que já é campeão da Copa Regional Você está comprando essa lei Pra gente aqui, mas aqui não é fácil A pessoa pega no pé, o cara dos tosse contra Mas só a gente sabe a luta da gente aqui Pra ter cada um de vocês aqui conforme com a gente A gente vem Eu brinco e faço Mas eu tenho um cumprimento e faço Pra nós ter esse time aqui Pra chegar na final E eu vejo um fã dentro Que ele faz Quem diverte que é nós Entendeu? Ele faz isso por nós Ele faz isso aqui pro Mário da Cruz E a gente vê as pessoas de fora Julgando Criticando E vocês aqui dentro de campo aqui Dando o maço Empenhando Se machucando Brigando Meio que tá aí, ele machucou O Tavo machucou Mas tá aqui com a gente, bicho É só gratidão a Deus mesmo Cada um de vocês E eu espero que cada um se curte Se prepare Pra gente chegar nessa final E firme E forte E conquistar esse título Com a glória de Deus Muito obrigado mesmo Que Deus abençoe cada um de vocês É a fala do lateral esquerdo Pego Júnior Dentro da equipe Agora aqui o Passo que é o comandante da equipe Ó Quando todo mundo chegar lá E chegar mesmo É pra ele Trouxe ele O Talo já tá aqui Mas ele tá lá Lá pro lado de fora Lá sentadinho O finalzinho da faixa aqui ó O município da faixa Vem ali ó De branco sentadinho Depois tem Com a glória de nós dedicar pra ele lá Vou dedicar pra Nego Bahia Lá Afinal Pai de nós que estais no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Que seja feita a vossa vontade Assim na terra como o céu Um comandante já deve entrar o seu Perdoar em nossa bênção Assim comandante Perdoar em nossa bênção Não se encheça a educação Mas não vai de mal Amém Amém Maria De graça seja convosco Feliz de Deus Feliz de Deus Feliz de Deus Amém Amém Então vai ser uma Homenagem ao meio campista Nego de Baiano Ele que contundiu E não pode estar aqui dentro de campo Não pode né Por consequência disso Estar aqui dentro de campo Pra empurrar o seu independente É mais uma grande campanha Dentro da Copa Regional Vamos acompanhar então aqui A homenagem que os atletas do independente Irão fazer aqui A Nego de Baiano É mais uma grande A Homenagem que a Copa Regional É mais uma grande A Mãe do Brasil A Mãe do Brasil E os atletas do bairro E o governo A Mãe do Brasil É mais uma grande A Mãe do Brasil